Alô papai, alô mamãe Meu nome é Liane Gabi, eu passei medicina na UFPA, na Unifap e na UEPA Físicos me ajudou primeiramente com a recepção, porque nesses quatro anos que eu venho tentando passar em medicina Eles me recepcionaram super bem, não só as pessoas da secretaria, como também os professores Quando a gente tinha alguma dúvida, eles tinham um dos maiores empenhos também em nos ajudar Prestativos, atenciosos, enfim, a direção toda do Físicos, todo o apoio psicológico que a gente precisava, eles davam Enfim, eu acho que isso foi fundamental para eu conseguir essa vitória Legenda por Sônia Ruberti